Boas velhas cerrata, você sabe o que é? Eu sou o Dr. André Cruel, eu sou médico ortopedista e trato artrose todos os dias há mais de 20 anos. E fundei aqui o canal da artrose para você, para divulgar conhecimento médico de qualidade e dar alento às pessoas que estão em casa com artrose ou precisam saber e se educar mais sobre a doença. Se você gosta desse tipo de conteúdo e sobre toda a saúde musculoesquelética, inscreva-se agora aqui para não deixar o canal sem ter se inscrito. Deixe seu like, seu joinha, você já sabe como funciona. Boas velhas cerrata é uma árvore que existe nas encostas da Índia e também na Arábia Saudita, cuja resina pode ter efeitos anti-inflamatórios, especificamente para artrose. Faziam incensos com isso e chegaram à conclusão, e descobriram que o extrato deste fitoterápico pode ajudar na artrose. Sério isso? Sério! E como anti-inflamatório, às vezes em outras doenças. Nós sabemos que a osteoartrose é uma doença crônica, degenerativa, que hoje em dia vai acometer mais de 355 milhões de pessoas no mundo. Por isso eu fiz esse canal, para que você entenda qual o problema e já te digo que a Boas Velhas pode ajudar no seu caso. Você já tinha ouvido falar em Boas Velhas cerrata? Pois é, é um dos meus fitoterápicos preferidos. Eu vou te mostrar um ensaio clínico randomizado e a junção deles, que é uma meta-análise, essa aqui na verdade é uma meta-análise de sete ensaios clínicos randomizados, em que se reuniram comparativamente 545 pacientes. E aí se viu o quê? Que sim, pode melhorar o uso da Boas Velhas cerrata, pode melhorar dor, rigidez e função de pacientes que têm artrose de joelho. Mas lembre-se, se isso não funciona como um anti-inflamatório que você pega lá da prateleira e toma e a dor alivia aquele período, ele tem um uso prolongado. Você tem que tomar pelo menos 4 semanas para ver o efeito que eu estou descrevendo. em geral ele é super bem tolerado, não costuma ser tóxico e por isso é um dos que mais eu prescrevo, podendo ser associado a outros fitoterápicos também. Nós aqui no canal da artrose vamos inclusive fazer um curso dizendo todos os fitoterápicos ou os suplementos que você pode de forma natural usar para tratar a artrose em casa, com esse conhecimento, com esse aprendizado que a gente vai mostrar. Mas isso é outro assunto. Saiba que a Boas Velhas cerrata pode sim ser usada, pelo menos por 4 semanas, é bem tolerada e pode ser associada a outros, como já citei. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se agora aqui no canal da artrose e fique atento que tem live toda segunda-feira 19 e 15 ao longo desse ano e sempre vai ter um vídeo novo para você.